Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber. Coletânea de Metatron Metatron, 18 de maio de 2009 Reie, axé, reie Assim, eu me apresento, Metatron Príncipe do Conjunto das Potências Aquele que reina ao mais próximo do coração da fonte Acolhamos Efusão de Energia Eu sou aquele que eu sou Assim, minha presença e minha radiância se revelaram, se revelam e se revelarão, nos múltiplos universos, no momento desejado. Eu sou aquele que ordena, aquele que arranja, aquele que permite a geometria e a arquitetura dos mundos manifestarem-se nos multiversos. Eu percebo, em cada um de vocês, apenas a manifestação de sua fonte nesta densidade, em sua dimensão. Eu venho arranjar em vocês e permitir o estabelecimento e a manifestação de sua consciência espiritual, de sua consciência divina. Existem muito poucas palavras possíveis para minha consciência. Meu modo de expressão e de comunicação é a irradiação, é a radiância. Assim, o essencial de minha presença é dedicado à subida vibratória de sua parte inferior, a fim de transcendê-la e permitir revelar sua eternidade. Assim, a preparação de sua roda situada na cimeira de seu ser, na cimeira de sua presença, foi ativada a fim de permitir a ancoragem em vocês da potência do eu sou. Essa é a verdade que vocês vivem neste instante. Eu sou o mestre do tempo. Meu tempo, o tempo de minha presença e de minha radiação, não chegou ainda com relação à sua história. Entretanto, eu aproveito de seu concílio. Eu aproveito do conclave arcangélico para instalar em vocês o eu sou. Pela potência de verruiá, efusão de energia. Pela potência de Adonai, efusão de energia. Pela potência de Elohim, efusão de energia. Pela potência de Yavé, eu imprimo em vocês o eu sou. Permitindo, permitindo tornarem-se conscientes de sua presença na presença. A radiança de Heier, asher Heier, os torna lúcidos e lhes permite participarem de maneira consciente ao que o conjunto dos arcanjos e eu mesmo, Tendo o encargo do destino da humanidade presente, revela-se em sua consciência comum. O caminho da exclusão que vocês desejaram viver, experimentar, percorrer, toca adoravante ao seu fim. A hora, o momento das celebrações, é em sua linguagem iminente. A potência do eu sou ativa em vocês a dimensão de sua eternidade, a dimensão de sua inteireza. Eu os agradeço, em nome da fonte e em nome do conclave, por acolherem em seu templo interior e enraizarem em seu templo interior. Minha radiância e minha presença. Alguns de vocês são percebidos a minha radiância como seres em total evolução de luz. Outros entre vocês não se decidiram ainda a acolher o eu sou. Entretanto, as barreiras e os preconceitos que impedem esse despertar, se tal é seu desejo, serão reduzidos ao silêncio, pela majestade do primeiro vivente. Verruyá. Acolhamos. Eiê. Efusão de energia. Pela potência e o amor de verruyá, eu selo em vocês a promessa da eternidade do eu sou. Kodosh, 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 Adonai, Sabaô. Efusão de energia. Santo, 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 três vezes santo é seu nome. Com isso, eu selo em cada centelha divina presente nesse concílio, a promessa da unidade, a promessa do retorno, assim como sua promessa foi feita há tempos imemoráveis. Eu selo em vocês a lembrança do juramento. Eu abro em vocês o reino dos quatro vivos. Verruyá. 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 Efusão de energia. Da radiância do coração do Pai, pela autoridade que me é conferida, pelo amor que eu retransmito da fonte, eu os abençoo por três vezes e selo em vocês, assim, a promessa de seu retorno em glória, nos reinos da unidade, nos reinos do amor, nos reinos da verdade. Eu imprimo em cada um de vocês a glória, a potência e a majestade da luz. Comunguemos, se efetivamente o querem, com a fonte, com a origem. Agora, efusão de energia. Pelo nome dos Elohim, pela potência do nome, pela revelação do amor, assim é. Efusão de energia. No que se referiria a alguns questionamentos bem humanos, eu deixarei exprimir-se em suas palavras, o arcanjo Anael, que é o seu papel. Eu lhes transmito, quanto a mim e ao conjunto dos seres humanos, em outros lugares ligados à efusão do ultravioleta, a gratidão da fonte das fontes. Acolham em sua interioridade, a paz da eternidade. Eu estou com vocês em radiância e em verdade. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.